E aí galera do Itavoano, muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje o tema da nossa aula é Comparatives of Superiority, são os comparativos de superioridade que começam lá na página 418. Nas duas últimas aulas nós vimos os comparativos de equality and inferiority, são os comparativos de igualdade e inferioridade. Igualdade é porque um igual ao outro está no mesmo nível, inferioridade tem um abaixo, né? Hoje nós veremos de superioridade, ou seja, um acima do outro. O próprio nome já diz. Quando eu estou falando de um Comparative of Superiority, quando eu estou falando de um Comparativo de Superioridade, eu estou comparando duas pessoas ou duas coisas, uma com a outra, mas sempre numa relação de superioridade. Um vai ser superior ao outro. Quando eu falo, Ana é mais bonita do que Mariazinha, Pedro é mais inteligente do que Joãozinho, esse celular é mais caro do que o celular Y. Então, sempre que eu faço essa comparação, eu estou usando um Comparative, um Comparativo de Superioridade. A gente tem muitos detalhes nessa aula, então é por isso que vocês prestem bastante atenção, ok? Deixa eu só compartilhar a tela aqui para vocês. E vamos lá. Vamos falar sobre o Comparative of Superiority. O Comparativo de Superioridade, para nós entendermos eles, nós precisamos dividi-lo em alguns grupos. O primeiro grupo são os grupos dos adjetivos longos. Quando vocês forem fazer um Comparativo de Superioridade com os adjetivos longos, a regra a ser usada vai ser more mais o adjetivo mais o than. Esse more than mais do que, mais do que. Ela é mais inteligente do que Ana. Então, eu vou colocar aqui. O que é um adjetivo longo? É um adjetivo longo. Eu não tenho como falar para vocês assim, olha, adjetivo longo é isso, isso e isso. Vocês irão ver que a escrita dele é bem longa, é maior. Então, se eu coloco aqui o adjetivo beautiful, vocês estão vendo que ele é um adjetivo longo. Então, eu quero falar assim, olha. Ana is more beautiful than Rachel. Ana é mais bonita que, é mais bonita do que Raquel. Tem ali um adjetivo longo. Se eu boto aqui o adjetivo handsome, handsome é um adjetivo longo. Então, eu vou botar John is more handsome. John é mais bonito do que Paul. He's more handsome than Paul. É mais bonito que Paulo. Agora, adjetivos curtos. A regra já muda. Como é que eu formo os adjetivos curtos? Os adjetivos curtos, nós iremos acrescentar ER no final do adjetivo mais o D. Então, por exemplo, olha aqui. TOL. TOL é alto. O adjetivo alto. Ele é curtinho. Repare no tamanho de diferença entre beautiful e TOL. A diferença de tamanho entre beautiful e TOL. Dá para ver o que é curto e o que é longo. Certo? Então, se eu botar aqui TOL, vou botar, olha. Ana is taller than Rachel. Ana é mais alta, mais alta do que Rachel. Mais alta que Rachel. O more, ele só é usado nos adjetivos longos. Nos adjetivos curtos é o ER no final do adjetivo mais o D, tá? Vou botar aqui agora esse adjetivo aqui, ó. Legal. Só que o nice, ele já termina em E. Então, se eu quero escrever assim. Paul is nice. Paul é mais legal do que o John. Ele já termina em E. Eu só acrescento R. Dan Paul. Dan Peter. O Paul é mais legal do que o Peter. O nice já termina em E. Então, eu só acrescento R. Ok? Agora, adjetivos terminados em Y. Quando os adjetivos terminarem em Y, nós iremos tirar o Y e iremos acrescentar IR mais tempo. Por exemplo, aqui o funny, engraçado, divertido. Ana is funnier than Rachel. Ana é mais engraçada, é mais divertida do que Rachel. Eu tirei o Y do adjetivo e acrescentei IR e depois o D. Ok? Não podemos esquecer também da regra do CVC. O que é a regra do CVC? Consoante, vogal, consoante. Adjetivo hot. Olha lá, ele tem consoante, vogal, consoante. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro is hot. Hot é consoante, vogal, consoante. Eu vou escrever a última consoante, R mais dentro. Rio de Janeiro is hotter than São Paulo. Rio de Janeiro é mais quente do que São Paulo, né? Eu fiz aí essa comparação, certo? Temos também os adjetivos irregulares. Quais são eles? Good e bad. Lá na página 420, vocês têm alguns adjetivos irregulares, mas eu vou focar mais no good e no bad, tá? Como é que fica o good? O good, ele vira better e o bad, ele vira worse. Não podemos esquecer de usar o than, tá? Better than, worse than. Você fala assim, inglês é melhor do que matemática. Inglês, English is better than math. Por que eu não posso acrescentar ER no good than? Porque no português a gente não fala mais melhor, mais bom, mais ruim. A gente fala melhor e pior. Então o good, quando ele vira better, ele vira melhor. E o bad, worse, vira pior, ok? Então tiram um print desse quadro, gente, que ele está bem resumidinho aí para vocês, tá bom? O que nós iremos fazer? Página 421. Marquem aí, porque nós não iremos fazer tudo. Nós iremos fazer na 421 o nível 1 todo. Número 6. Número 6. Número 6. Apenas esses que nós iremos fazer, ok? É tudo para completar usando o comparativo de superioridade. Então não esqueçam das regras para adjetivos longos e adjetivos curtos. Vamos lá. Em relação ao trabalho do bimestre. Trabalho do bimestre, eu estarei falando com vocês depois, às vezes na semana ainda ou na semana que vem, sobre o que nós iremos fazer aí para essa pontuação de trabalho. Nós iremos fazer um trabalho de vídeo, como estão sendo propostos aí para outros professores. Então ainda estou pensando em alguma coisa aí bacana para nós estarmos realizando, ok? Fora isso, não se preocupem. Se não se preocupem aqui com a atividade que nós precisamos fazer, tá bom? Então, boa aula para vocês e nos vemos aí na próxima. Beijos e até mais. Beijos e até mais.